Então é isso que Deus faz, Ele tira os teus desejos e coloca os desejos no céu. Eu quero orar pela sua vida, um curso da cabeça em um monte de sério. Sendo meu Deus e meu Deus. Obrigado por mais estar aqui. Continue colocando no coração de Tiúlio e prestando. Continue mesmo, Pai, chamando a atenção do Teu Filho. Obrigado por nunca ter desistido de glória, Pai. Obrigado pelo Seu amor. Pai, nós estamos aqui para te libertar pelos nossos pecados. Nós estamos aqui para dizer que se no Seu amor não somos nada. Nós estamos aqui para mostrar para nós mesmo que nós somos dependentes de Tiú. Que se no Seu amor não somos nada.